Como identificar fraudes no WhatsApp? Na nossa vida virtual, ter mais segurança nunca é demais. E isso é ainda mais delicado quando a gente fala do WhatsApp. Hoje, vou te ensinar como identificar fraudes nesse aplicativo. Para identificar, fique atento aos seguintes pontos. Primeiro, remetentes desconhecidos que podem aparecer pedindo alguma coisa ou dizendo que são de alguma empresa ou banco. Segundo, contas de empresas que não tenham o símbolo de verificação. Esse símbolo garante que a conta é verificada e o negócio é legítimo. Terceiro, mensagens que te peçam dados pessoais. Senhas e códigos de verificação nunca devem ser compartilhados com ninguém. Identificando uma conta falsa, você tem duas opções, bloquear e denunciar. Essas ações estão no final do perfil dessa pessoa. Basta abrir a conversa, clicar no contato dela e descer a tela. Você vai achar as opções de bloquear e denunciar. Mas, o que fazer quando a sua própria conta for roubada? Bom, você vai descobrir porque você vai ter sido deslogado da sua conta quando abrir seu WhatsApp. Para você recuperá-la, é necessário fazer o login novamente no seu dispositivo e inserir o código de seis dígitos enviado por SMS. Dessa maneira, a pessoa que estiver usando a sua conta será desconectada e ela deve voltar a funcionar no seu celular normalmente. Porém, pode ser que o seu número do celular também tenha sido clonado, não somente o seu WhatsApp. Nesse caso, você deve entrar em contato com a sua operadora e explicar o ocorrido. Caso seja da Vivo, basta discar asterisco 8486. Por fim, o que resta é a prevenção. O melhor jeito de evitar que qualquer tipo de fraude aconteça de novo é ativando a confirmação em duas etapas. Basta ir às configurações, depois em conta, depois em confirmação em duas etapas e ativar. O aplicativo vai pedir para você inserir um PIN de seis dígitos. A partir de agora, periodicamente, o WhatsApp vai pedir esse código para liberar seu acesso ao aplicativo. Ah, e nunca compartilhe esse PIN de seis dígitos com ninguém, ok? Ele é só seu. Outra medida de segurança que você pode tomar no WhatsApp é deixar a sua foto de perfil visível apenas para os seus contatos. Dessa forma, um estranho não pode pegar a sua foto para fingir que é você. Para isso, no iPhone, vá em Ajustes, Privacidade, Foto de Perfil e selecione Apenas Contatos. Já no Android, clique no ícone de três pontos, Configurações, Privacidade, Foto de Perfil e Apenas Contatos. Falar no WhatsApp é bom, né? Mas estar protegido é melhor ainda. Então, fique ligado no canal e até a próxima!